E olha, mais três mulheres se apresentaram na Polícia Civil de Rio Preto como vítimas daquele advogado de 34 anos que teria forjado o próprio sequestro para escapar de um casamento. É o golpe, né? Ele se passava por um falso embaixador da Organização das Nações Unidas, a ONU. Joyce Cremonese ao vivo tem os detalhes. Quem são essas vítimas, Joyce? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Essas três vítimas também são aqui da cidade de São José do Rio Preto. Uma delas, inclusive, é uma funcionária pública. E o golpe realmente era o mesmo. Ele prometia um casamento regado, muito luxo, fazia várias promessas de viagens. E ele enganava essas vítimas, Casa Grande, dizendo mesmo que tinha vários cargos e que poderia, com toda essa influência, fazer várias promessas para essas mulheres. Então, essas três vítimas compareceram até a delegacia, dizendo que passaram também por esse golpe. Só que elas não foram, da mesma forma que as outras vítimas que nós dissemos, com o falso sequestro. Nesses casos, ele inventava outras histórias para conseguir tirar dinheiro dessas vítimas. Muitas delas, ele dizia que estava doente, precisava de algum auxílio. Então, foi dessa forma que ele ludibriou essas mulheres. Eu acabei de conversar com o doutor José Luiz Barbosa Jr., que é o delegado responsável por esse caso. E ele trouxe mais detalhes sobre esses depoimentos. A partir da divulgação, através da mídia, do caso ocorrido, surgiram outras pessoas. Dentre elas, uma vítima e mais três pessoas que se dispuseram a prestar esclarecimentos para nós aqui. Dizendo ter contato com o investigado, que mantiveram um relacionamento por breves períodos com ele. Inclusive, com propostas de casamento e de namoro. E, a partir disso aí, nós colhemos as declarações para apurar mais ainda a forma de atuação dele. Até agora, né, o delegado, ele ouviu sete pessoas. Então, foram três vítimas, né, e duas vítimas que já haviam sido registradas anteriormente, mas três novas vítimas e duas pessoas que também compareceram até a delegacia, que tiveram algum tipo de contato com o Marcelo Henrique e Morato Castilho, só que não de uma forma, num relacionamento amoroso. Mas, um deles, inclusive, fez o site que ele tem aí na internet, onde ele divulga todas as informações e se passa, né, como um embaixador da ONU. O delegado diz que, provavelmente, existem outras vítimas e eles estão ainda à procura, né, desse suposto embaixador e advogado. Casa Grande. É sempre aquela história sedutora, com promessas aí de uma vida luxuosa, de um casamento luxuoso, com uma pessoa muito bem esclarecida, com um bom papo, um bom diálogo e depois dá no que deu, né? Essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente conta histórias aí de golpes, de falsos casamentos ou de relacionamentos amorosos que a vítima acaba perdendo dinheiro também. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações aí ao vivo em Rio Preto, trazendo em primeira mão pra gente aqui no SBT Interior.